Já são conhecidos os primeiros nomes para o Festival de Sol da Caparica. Ana Moura, Rui Veloso e The Gift vão estar presentes na edição deste ano, que se realiza de 11 a 14 de agosto. Quando Moura, o disco de Ana Moura, chegar à Caparica, já terá passado por cidades como Paris, Londres, Berlim ou Nova Iorque. A digressão mundial da fadista tem lugar de destaque em mais um cartaz do sol da Caparica, ao qual se junta também Rui Veloso. O músico celebrou no ano passado 35 anos de carreira. Já os The Gift festejaram 20. A banda de Alcobaça também vai estar no festival. Com um novo disco à Caparica, chegam também os portugueses Orelha Negra. Rock, fado, funk ou hip-hop, com o Mundo Segundo e Sam The Kid. Era um festival que até nós queríamos muito ir, porque até é um dos pontos fortes, é de só de ser artistas lusófonos. E nós já estamos na estrada a brincar, a brincar, já aqui há um par de anos, há um bocadinho mais, a prometer um álbum que ainda está quase a sair. De certeza que iremos apresentar algo novo e até lá há de certeza que vai haver um vídeo e uma música nova. Num festival que celebra a lusofonia, o cartaz não se fica uma vez mais por Portugal. África e Brasil voltam a estar representados nesta edição. Além do rap, está também anunciada a atuação do angolano C4P. Até ao verão, ficam muitos nomes por anunciar para o Festival de Quatro Dias. O sol da Caparica acontece de 11 a 14 de agosto, na costa da Caparica. Uma curta pausa, até já.